Esta é a última canção que eu faço pra você Me cansei de viver iludido só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar E a chance que você perdeu nunca mais vou te dar E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar Pra você, confesso, iguais aquelas jamais ouvirá E amanhã sei que essa canção você ouvirá no rádio tocar Lembrará seu orgulho maldito já me fez chorar Por muito te amar peço não chore Mas sinta por dentro a dor do amor Então você verá o calor que tem o amor E muito vai chorar ao lembrar do que passou Essa é a última canção que eu faço pra você É... 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 É...